O Corcunda de Notre Dame Era uma vez, em Paris, o ministro da igreja Frollo saiu pelas ruas para ter certeza que tudo estava em ordem na grande cidade. Quando, de repente, um barulho rompeu o silêncio da noite. Bom, tudo está em ordem. As pessoas em suas casas, as ruas livres de problemas, está tudo bem. Hum? Que barulho é esse? O que é isso? O que é isso? Me dê logo isso. Ah! Que tipo de criatura é essa? Talvez ele deva ficar comigo e quem sabe um dia ele possa ser útil. E foi assim que aconteceu. Frollo chamou a criança de Quasimodo e deixou o menino ficar com ele. Mas Frollo tinha um coração maligno, que não poderia amar uma criança. E Quasimodo não foi nada além de um escravo do ministro Frollo, que nunca teve permissão para sair da torre do sino de Notre Dame. Quasimodo tinha apenas um amigo no mundo inteiro. Um pássaro que voava até a torre do sino e contava todas as novidades ao Quasimodo. Ei! Você deveria ver os preparativos para o Festival dos Tolos lá embaixo. Me fala mais sobre isso. O mestre está aqui. Saia! Mestre? Bom, meu. Espero que o almoço esteja pronto. E que desta vez a sopa não esteja queimada. Não, mestre. Hoje eu fui muito cuidadoso. Logo menos nós saberemos. Por que você ainda não serviu isso? Só um momento, mestre. Seja rápido pelo menos uma vez. Eu não tenho o dia todo. Eu tenho uma reunião terrível sobre o Festival dos Tolos. O que acontecerá amanhã? Vai ser uma grande perda de tempo, como sempre. O Festival dos Tolos? Mas já? Com um grande desfile, com o canto, a dança e os truques mágicos das ciganas? Você não está pensando em ir lá, está? E como você sabe tanta coisa sobre o festival? Eu juro, mestre, que eu nunca coloquei os pés pra fora daqui. Eu só falo o que eu vejo daqui de cima. Muito bem. E eu espero que você nem pense em sair dessa torre. Com uma aparência como a sua, as pessoas iriam zombar de você. Fazer piada e te machucar. Durante todos estes anos, eu tenho te alimentado e cuidado de você. Não me decepcione. E não se atreva a me envergonhar mostrando essa carona tão horrível que você tem em público. Sim, mestre. Muito bem. A sopa está boa. Só um sal que passou um pouco do ponto, mas tudo bem. E agora eu vou pra minha reunião. Tem um novo capitão chegando hoje. É tão difícil ser ministro. Ele é mau? Ele está certo. Não, ele não está. Além disso, a sopa está ótima? Não, ela não está. Prove você mesmo. Está deliciosa. Prove. Ela está muito boa. E o sal está no ponto certo. Está vendo? Frollo não está sempre certo. Na verdade, ele nunca está. Vamos pro festival. Eu não posso. Vamos lá. Ah, ele está tão ocupado que nem vai perceber. Eu vou te levar num lugar onde ninguém vai poder te ver. Mas você vai ver todo mundo bem de pertinho. Eu prometo. Eu não sei se vai dar certo. Nós dois. Vamos no festival. Amanhã. Foi então que Quasimodo decidiu ir ao festival. Enquanto isso, um novo capitão chegava a Paris. Eu posso entrar, ministro. Ah, capitão Febo. Bem-vindo a Paris. Teremos que interromper o seu trabalho. Como o senhor ordena, senhor? Amanhã teremos esse terrível festival dos tolos. Eu não sei por que o rei gosta de incentivar essa plebe de ciganos com seus truquezinhos, suas danças e suas músicas. Que grande perda de tempo. Você tem que garantir que os ciganos irão cumprir a lei. E se pegar um deles roubando ou desrespeitando a lei, não tenha piedade. Como ordenar, pode ter certeza que eu não deixarei nada de errado acontecer no festival de amanhã. Dispensado. E o dia do festival chegou. As pessoas começaram a se reunir na praça da cidade e uma velha senhora caminhava em direção ao festival. Você não está vendo por onde está indo? Como você usa falar assim com o nosso ministro? Peça desculpas. Pedir desculpas? Nem pensar. É o seu ministro quem deveria pedir desculpas para essa velha senhora que ele quase matou. Como se atreve, sua cigana? Guardas, prendam ela. Enquanto isso, Quasimodo e seu amigo procuravam uma barraca vazia onde pudessem se esconder para ver o festival. Como é lindo! Hoje eu serei coroado o rei do festival. Esperem só para ver. Claro que será. Ninguém é mais forte que você. E se você não ganhar? Deus ajude o homem que ganhar. Senhoras e senhores de Paris! A partir de agora, apresentamos a vocês a competição pela qual temos esperado tanto. A coroação do Rei dos Tolos! Quasimodo! Como se atreve? O que está fazendo aqui? Hum! Que rosto extraordinário! E que acrobacias! Será que já temos o Rei dos Tolos deste ano? Sim! Sim! Ah, é! Então, que desfile! Contemplem o Rei do Festival dos Tolos! A coisa feia não pode ser o Rei do Festival! Ataquem! Parem! Parem já com essa loucura! Essa garota é muito corajosa! É aquela garota de novo! Capitão Febo, prenda ela imediatamente! Mas por qual crime? Não se atreva a me desobedecer, Capitão! Prenda ela já! Você está bem? Você está sendo gentil comigo? Um feio como eu? Quem disse que você é feio? Você só é diferente! Mas todos nós somos diferentes uns dos outros! Você está presa! Não, ela não está! Eu não vou permitir que alguém seja preso por ser gentil! Mas estas são as ordens do ministro! Lutem com ele e não deixe a garota fugir! Venha comigo! Eu sei onde você pode se esconder! Quasimodo, levou Esmeralda até a Torre do Sino para se esconder lá! Você vai ficar... confortável aqui! Comida! Você deve estar com fome! Minha sopa? Sim! Desculpe! Desculpe! O velho constrangimento típico do amor! Não dê ouvidos a ele! Você é tão gentil! A sopa está uma delícia! Quasimodo estava perdidamente apaixonado pela única pessoa que havia sido gentil com ele em toda a vida. Ele estava tão agradecido por ter Esmeralda ali com ele. Mas certo dia... O chefe da guarda da cidade de Paris, Capitão Febo, será julgado por traição e sua sentença será dada publicamente amanhã pela manhã. O pássaro voou até Quasimodo e contou tudo para ele e para Esmeralda. Ai! Isso aconteceu por minha culpa! Eu tenho que ajudar o Capitão! Não! Eu sou o único culpado! Eu deveria ter ficado aqui e nunca deveria ter ido ao festival! Vocês não acham que ao invés de ficarem se culpando, deveriam pensar em algo para ajudar o Capitão? Talvez eu possa me entregar para os guardas! Não! Nunca! Eu nunca deixarei isso acontecer! Nós temos que libertar o Capitão! Venha comigo! Quasimodo, Esmeralda e o pássaro foram até o lugar onde o Capitão Febo seria julgado na manhã do dia seguinte, na Praça da Cidade. Sabe cavalgar? Claro! Está tudo pronto para amanhã de manhã! Vamos para a casa descansar! O que acham? Na manhã seguinte, a cidade toda se reuniu para saber qual seria a sentença do Capitão Febo, por ajudar uma garota inocente e o seu amigo. Capitão Febo! Você desobedeceu as minhas ordens e ajudou uma fugitiva a escapar da lei. O que você tem a dizer em sua defesa? Ela não era fugitiva. Ela era uma garota inocente tentando impedir uma crueldade com outra pessoa. Eu posso perdoar você, se você pedir desculpas. Pode me punir se quiser, mas eu não fiz nada de errado. Eu só cumpri o meu dever como soldado, que é proteger pessoas inocentes. Muito bem! Guardas, peguem ele! Rápido! Por aqui! Eles foram por ali, seus tolos! Quasimodo, Esmeralda e o Capitão cavalgaram muito rápido, até que estivessem fora da cidade de Paris. Mas Frollo e seus guardas não pararam de persegui-los. Eles pegaram uma estrada diferente e finalmente conseguiram armar uma emboscada para os três. Vocês acharam... que poderiam escapar de mim? Acharam? Você não pode nos prender aqui. Não estamos mais em Paris? Mas podem ser levados para Paris. E você quase mudou. Depois do que eu fiz por você. Cuidando de você. Você me traiu assim. Eu sou só diferente, como todos nós. E você me manteve trancado na Torre do Sino a vida inteira, me tratando como um escravo. Como você pode, mestre? Prendam eles! Os guardas de Frollo estavam prestes a prender todos, quando escutaram os sons de um exército se aproximando. Eles viram que era o Imperador Luís Quarto. Vossa Alteza! O que está acontecendo aqui, Frollo? Temos que te contar tudo, Vossa Alteza! E Esmeralda contou tudo ao Imperador. O Imperador ficou furioso e mandou prender Frollo. Esmeralda, Febo e Quasímodo foram libertados. Bom, vocês todos estão livres. Mas, Capitão, eu gostaria de ter alguém como o senhor cuidando da cidade de Paris. Pense nisso. Vocês salvaram a minha vida. E você salvou as nossas. Deixe-me apresentar adequadamente. Olá, minha senhora. Eu sou o Capitão Febo. E você é muito bonita. E eu sou a Esmeralda, Capitão. E este senhor, quem seria? Este aqui é o Quasímodo. Ele é meu melhor amigo. Eu sou a Esmeralda, Capitão Febo. Legenda Adriana Zanotto